E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o PagBank, que traz agora um cartão internacional da Visa e também tem a função NFC gratuita. Tudo isso vem aí para poder concorrer com o Nubank, para poder concorrer com a Nuconta. Afinal, será que vale a pena ter o PagBank? Vamos ver neste vídeo de hoje. Bom, para começar tudo isso aí, o PagSeguro antes vinha trabalhando com a Mastercard para poder disponibilizar cartões para seus usuários. E esse cartão não era gratuito, era cobrado uma taxa de R$12,90. Mas, a partir de agora, com a parceria da Visa, o cartão de crédito internacional é gratuito. Então, ponto aí para o PagBank. E tem todas aquelas vantagens da bandeira Visa, que é aceito em todo lugar do mundo. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que para os pagamentos de até R$50,00 realizados com o cartão utilizando a função NFC, é que essa função só de encostar o cartão, nem é necessário utilizar a senha. Assim como já é feito hoje em dia a função só encostar no Nubank. Vamos ao que interessa aí, pessoal. A conta digital do PagBank é completa. O extrato é gratuito. O pagamento de contas também é gratuito, quando feito pelo aplicativo. A recarga de celular é grátis. A transferência para outra conta do PagSeguro é grátis. Pagamento com celular a ponte Pag é grátis. Depósito por boleto também é gratuito. Receber transferência bancária TED de qualquer banco é grátis, né? Também só faltava essa, você tem que pagar para receber dinheiro. Mas tudo bem, aqui é grátis e ponto para eles aí. Transferência bancária TED para qualquer banco, você pode fazer até 5 transferências, que é gratuita por mês. A partir da sexta em diante, você vai pagar R$1,99. Também vem junto para você aí um cartão pré-pago internacional. A recarga deste cartão pré-pago é gratuita. A consulta via internet e aplicativo também é grátis. Mensalidade zero. Inatividade também não paga nada, é zero. Uso nacional também. E o saque na rede banco 24 horas é um pouco caro. É R$7,50 por saque. Porém, o uso internacional é 5% sobre a taxa de conversão cambial, mais o IOF de 6,38%. Bastante caro também. Bom, de modo geral, a conta digital PagBank funciona praticamente como uma conta digital de qualquer outro banco. A única desvantagem que eu diria aí é a questão de você que faz muito TED, né? Por exemplo, mais de 5 TEDs por mês, você tem que pagar R$1,99 de adicional. E também, se você quiser sacar o dinheiro, tem que pagar uma tarifa fixa de R$7,50 por saque na rede banco 24 horas. Tirando isso, é uma excelente conta digital, vale a pena ter para o seu negócio aí. Vale a pena ter aí para uso pessoal também. O PagBank vem forte para poder concorrer com a Nuconta. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí. Qual que você gosta mais? PagBank ou a Nuconta? Deixa aí que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.